Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Edinson Gomes e eu estou dando início a um projeto muito interessante que se chama Jornada pelo Brasil. O nome anterior, Jornada Norte e Nordeste, não prevaleceu, uma vez que não era tão inclusivo. Então, se você pesquisar por Jornada pelo Brasil, vai ser mais interessante do que pesquisar Jornada Norte e Nordeste. Também tem mais coerência, uma vez que eu não vou só sair do Norte para o Nordeste, vou passar pela região centro-oeste, vou conhecer alguns estados, algumas cidades e vamos que vamos. E eu vou compartilhar essa experiência de conhecer, essa minha experiência também de fazer concurso de Norte e Estados com você. E espero que contribua muito para o teu aprendizado e te convido para participar desse projeto comigo. E acredito que isso vai contribuir muito para o teu aprendizado, uma vez que vou estar me submetendo de forma voluntária. Mas o prêmio, acredito que virá esta experiência que vai possibilitar um grande aprendizado para mim e também para aqueles que me acompanharem. Então é isso, obrigado e vem comigo e a vitória é nossa.